Tcharam! Oi gente, tudo bem? Meu nome é Luana, este é o canal Brasileiro do Egito e como nós estamos em maio do mês das noivas, eu listei todas as etapas de um relacionamento desde como os casais se conhecem até o que acontece depois do casamento, depois da lua de mel se você tá curioso pra saber sobre todas essas etapas, então continua assistindo o vídeo E deixa eu botar essa planta aqui, né, porque vai me atrapalhar um pouquinho Como é que os casais se conhecem no Egito, Ana? Se eles são muçulmanos? Eles têm baladinha? Eles têm barzinha? Por conta deles serem muçulmanos, relacionamentos no Egito não acontecem da mesma forma que acontecem aqui no Brasil Quando os jovens vão pra escola, muitas vezes a escola é separada, tipo escola de menina e escola de menino Muitos meninos, inclusive o Ahmed, meu noivo, ele estudou em uma escola militar que só tinha menino Então o único momento que ele começou a ter contato com pessoas do sexo oposto mesmo foi quando ele foi pra faculdade Nesse período de faculdade e universidade, eles acabam conhecendo pessoas do sexo oposto Começa assim a interessar pelos outros e os casais começam a se formar Existe uma outra maneira também de começar os relacionamentos, que é indo em festas de casamento Dando rolê com os amigos na praia, você acaba conhecendo alguém e se interessando Só que eles não chamam a outra pessoa pra ir tomar um drink, tomar um café Porque isso é tipo muito mal visto pela sociedade, especialmente as mulheres, elas são muito mal vistas Então como que eles fazem pra namorar? Existe essa etapa de namoro? Basicamente a etapa de ficar em namoro que a gente tem aqui não existe As pessoas não namoram formalmente, não existe esse negócio de ir pra menina e pedir ela em namoro Ou ir pro pai e pedir em namoro Eles vão diretamente pro pedido de casamento Principalmente hoje em dia com o uso das tecnologias, das redes sociais, do WhatsApp, do Facebook Que acabam namorando só online Eles marcam onde sair, escondido É tudo extremamente escondido porque os pais e a sociedade não aceitam isso Eu tenho até um exemplo de uma história real que aconteceu com um amigo do Ahmed Ele tava simplesmente na praia com um amigo lá nadando Quando ele saiu da praia e foi pra areia, ele viu uma menina que ele ficou tipo encantado E aí ele foi direto pra ela pedir o telefone do pai dela O que isso significa? Significa que ele vai entrar em contato com o pai dela pra marcar uma reunião Essa reunião é quando acontece o pedido O cara vai junto com a família dele pra casa da garota Tanto os pais da menina quanto os pais do menino puxam a ficha dos pretendentes Pra saber se eles são religiosos, se eles têm os mesmos valores religiosos Se eles fumam, se ele bebe, se ele curte, o que ele faz, o que ele trabalha, qual é a situação financeira Eles fazem tipo uma baita de uma pesquisa real Pra saber qual que é a índole dessa pessoa, qual que é o perfil dela Aí eles deixam os futuros noivos conversarem mais ou menos uns 15, 20 minutos Pra saber se eles se batem, se o papo vai, se o papo não vai Se eles curtirem, se eles se gostarem, tudo der certo Aí eles começam a marcar outras reuniões E nessas outras reuniões o conteúdo é basicamente começar a planejar o noivado e o casamento Vocês vão ver que vocês vão ficar até cansados nesse vídeo aqui de tanta coisa que acontece até o casamento chegar Depois que os noivos se gostam, se curtem, as famílias também se gostam e tudo perfeito, maravilhoso E em uma dessas reuniões eles começam a discutir questão de grana Eles discutem essas coisas de dinheiro, sim, neste momento eles não têm vergonha nenhuma Faz parte do processo, faz parte da tradição E aí eles estipulam dois valores que o noivo tem que pagar para a noiva O primeiro é a chábica A chábica é um presente obrigatório que todo noivo tem que dar pra noiva Pra poder fazer, concretizar o pedido A chábica geralmente é um conjunto de ouro, tipo pulseira, anel, colar, brincos Que a noiva vai comprar junto com o noivo e é ela que escolhe E às vezes a noiva chama todas as amigas dela, prima, tia, tia, mãe, todo mundo Pra ir pra loja junto, comprar e elas fazem uma bata de uma festa na loja Elas fazem aquele gritinho lá E quem paga tudo, quem arca com as despesas é o noivo Só que o valor desse conjunto, ele é estipulado junto com o noivo e o pai da noiva Ele meio que oferece Se o pai da noiva achar que sim, daí ele aceita, beleza Senão eles meio que ficam ali negociando E um outro dote que o noivo também tem que pagar pra noiva É o mar É na verdade uma quantia em dinheiro, em cash mesmo Que o noivo vai lá, oferece o valor e negocia com o pai da noiva E ele tem que pagar esse valor pra ela Uma outra curiosidade sobre esse processo é que apenas o homem pode pedir a mão da mulher A mulher não pode oferecer ou pedir a mão do cara Não existe isso dentro da tradição egípcia Então se a mulher não é muito bonita Não segue muito os padrões de beleza que a sociedade impõe Então ela demora muito tempo pra casar Se ela chegar nos 30 e não tiver casada ainda Então a família começa a intervir E fazer às vezes um casamento arranjado Já acontece o contrário se a garota é bonita Se ela segue os padrões de beleza Na grinha, não sei o que, aquela coisa toda Então ela recebe diversas propostas de casamento Durante toda a vida dela Tipo, desde a universidade Tem vários carinhas correndo atrás dela Às vezes recebe dois, três caras Na mesma semana em casa Oferecendo casamento Agora vamos para a tapa do noivado O noivado é uma parte muito, muito importante do relacionamento E ele meio que É um evento que as pessoas, as famílias Elas fazem pra atualizar o status De relacionamento dos dois, os noivos É parecido com o que a gente faz Só que ele tem um detalhe em especial É nessa fase, nessa festa do noivado Que o noivo entrega a chave que é pra noiva O conjunto de ouro, o anel, o colar, tudo Na frente dos convidados Então é também uma forma de esbanjar Então ele vai, entrega o conjunto pra noiva E eles fazem a troca de alianças E eles sempre colocam na mão direita Na etapa do noivado, igual a gente faz Isso é uma coisa da cultura ocidental mesmo E o anel tem um simbolismo assim De mortalidade do Egito Antigo As festas de noivado geralmente acontecem Ou em um hall de casamentos Ou num café, ou num restaurante Que tem um salão grande Ou na casa da noiva Eu já fui um noivado que era na casa da noiva Quando eu cheguei lá, tipo As ruas estavam todas enfeitadas com muitas luzes Então logo de longe você já consegue saber Que tá acontecendo algum noivado naquela casa Aqui tem um hall de casamentos Então a galera faz festa aqui E eles sempre colocam a decoração na rua Essas luzinhas Eles montam um ambiente assim na sala Colocam várias bexigas com as iniciais do casal Colocam muitas flores Colocam a música pra tocar E chamam o fotógrafo pra registrar o momento Que ele entrega a chábica pra noiva Geralmente nesse evento a noiva ou veste branco Ou ela veste rosa ou lilás ou azul E o vestido não é tão exagerado assim como de casamento Ele é um pouco mais simples E às vezes ela tem um buquê também Coloca bastante maquiagem, salto alto E o noivo coloca um terninho pra sair bonito nas fotos Já os convidados não tem muita questão de roupa não Eles podem vestir em qualquer coisa Camiseta e calçadinhos é o que mais tem Até na festa de casamento Um detalhe importantíssimo sobre esta fase Não é porque eles estão noivos que eles já podem ter intimidades Muito pelo contrário Agora eles vão ser vigiados pela família 24 horas por dia Então todas as vezes que eles saem juntos Isso tem que ser acordado entre a família dela e dele Geralmente eles só tem um dia por semana Pra poder se ver Que é na sexta-feira, dia de final de semana E eles não estão escapando sozinhos Daí até a data do casamento Eles começam a definir diversas coisas Então as famílias ficam muito, muito próximas Eles se veem direto pra conversar Tipo, quem que vai pagar o quê? Quem que vai pagar a casa? Quem que vai pagar o apartamento? Quem vai pagar a mobília? Quem vai pagar o vestido? Eles dão a opinião dele, gente Em cada detalhe Desde tipo, o tamanho do apartamento Eles querem dar a opinião Até o detalhe do desenho da maçaneta Da porta da entrada da casa Assim, é nesse nível E aí é nesse momento que alguns casais Acabam desistindo e terminando Ou outros ficam mais firmes E vão até a etapa do casamento Geralmente essa etapa do noivado Ultimamente, né Nos últimos tempos Ela tem demorado mais tempo Às vezes demora um, dois, três anos Justamente porque não é todo mundo Que tem dinheiro ali pra pagar Um monte de coisas Que tem que ser pagas Antes de acontecer a festa Tipo, eles tem que pagar a festa Tem que pagar apartamento Tem que pagar a mobília do apartamento O apartamento tem que estar pronto Pra morar assim que a festa acaba No mesmo dia Tipo, é muita coisa Aí depois que já passou Todo esse processo de planejamento Ele já tem no mínimo A casa construída, apartamento pronto Aí eles fazem uma etapa muito da hora Que é o Tanguide O Tanguide é tipo uma festa de enxoval Tudo que a noiva e a família dela Compram pra casa nova do casal É movido neste dia pra casa nova Colchão, colcha de cama Roupas, lingeries novas Pra usar na casa nova Decoração de casa Tem sido de cozinha Vem uma galera assim Se junta na casa da noiva E vai levando tudo Vai levando tudo Enquanto os boys vão descendo As escadas da casa Com o colchão no ombro Levando pra lá e pra cá as coisas As mulheres se juntam dentro de casa E começam a gritar Elas ficam só naquele gritinho Que eu descobri o nome Que chama Zarruda E como eu falei pra vocês Quando acontece casamento Eles gostam de chamar atenção Então vem todo mundo Todos os caras Com aquelas motos sem escapamento Fazendo muito, muito barulho na rua Vem os caras de carro E começam a fazer drift Começam a fazer marabalismo na pista Pra chamar muita atenção Aí eles fazem tipo uma procissão Uma carreata dos colchões Até a casa da noiva Agora eu vou falar pra vocês Sobre o contrato de casamento Que é o contrato civil E como que funciona O casamento na mesquita Que é o casamento religioso Uma coisa que é importante salientar Sobre essas duas etapas É que tem casais Que eles fazem um antes E o outro depois Não tem muito uma ordem certa O contrato ele é diferente De uma certidão de nascimento Que a gente tem aqui no Brasil Que é tipo Não muda nome de ninguém A noiva não pega Sobre o nome do noivo Nada disso acontece É tipo um contrato mesmo Que eles colocam lá Cláusulas perante a lei E cada um dos noivos Eles colocam as próprias cláusulas também Então tipo A noiva tem uma condição Ela vai e coloca lá E o noivo também Ele vai e coloca Depois os dois vão E assinam a caneta E com as digitais também Dois homens Eles tem que assinar Como testemunhas Não podem ser mulheres Tem que ser dois homens Maiores de idade Geralmente é o pai Da noiva E o pai do noivo E a última assinatura E mais importante É do imã Ele é tipo um líder religioso Da mesquita Porque no país muçulmano A lei e a religião Elas andam juntas Então na religião O casal não pode dormir junto Não pode ter intimidade Antes de casar Isso é considerado Um crime também no país É um crime contra a modéstia Então esse imã Assina Para provar Que esse casal Está oficialmente junto Que eles podem ter intimidade Só que mesmo depois Que eles assinam esse contrato Não significa Que eles vão poder dormir juntos Ou morar na mesma casa Nem nada disso Porque a família Não aceita de jeito maneira Os pais ainda Continuam tratando eles Como se eles estivessem noivos Até que de fato O dia da festa aconteça E o casamento religioso Ele acontece na mesquita Alguns casais fazem Outros não Tem mesquitas que tem uma tenda Tipo do lado de fora Uma estrutura do lado de fora Que os noivos Eles chamam os convidados Para ir lá sentar E ouvir as palavras do imã Falando sobre casamentos Algumas palavras do Alcorão E etc E é assim que funciona O casamento na mesquita Tem algumas mesquitas Que não tem Essa área externa Só tem os salões internos Então fica as mulheres Em uma sala Os homens em outra sala E o imã Vai falando algumas palavras Para o noivo Para o pai da noiva E as mulheres vão vindo No alto-falante Foi mais ou menos assim Que aconteceu No casamento que eu fui Do primo do Arme De dentro da mesquita Um ou dois dias antes Mais ou menos Eles tem uma celebração Que é só para as mulheres Inclusive Euzinha que participei Que é a noite da rena Essa é uma tradição Que vem trazida Do Egito antigo As mulheres Elas se unem Todas elas Tanto da família do noivo Quanto da noiva Na casa da noiva Em uma noite Para comemorar o casamento Elas dançam Da lidência Uma para a outra É como se fosse Uma festa do pijama Assim só para mulheres É a despedida De solteiro das minas E por que chama a festa Da rena Porque a festa original Mesmo As mulheres Elas chamam Uma tatuadora de rena Para fazer rena Na noiva Fazer rena Nas convidadas Hoje em dia Nem todo mundo chama Essa tatuadora Porque elas não querem Fazer rena mesmo Mas a festa em si Ainda continua E quando eu participei As meninas dançaram Um pouquinho de belly dance E depois me obrigaram A dançar funk e samba Porque sabiam Que eu era brasileira Então imagina só A festa chegou Finalmente Gente A festa Ela é tão grande Todo esse processo Da festa É tão grande Que eu vou dividir Ele em três etapas Três categorias O pré-festa A festa E a pós-festa Tá? Para não confundir A cabeça de moar Nem de vocês aí No dia Que vai acontecer O casamento Tanto a família Quanto os noivos Eles começam A se preparar Desde cedo Para fazer a celebração A noiva vai para o salão Tipo muito 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 cedo Porque ela se transforma Em outra pessoa Desde maquiagem Extra Mega Hyper Power Rebocão Porque ela tem que durar Tipo Todo dia A noite Até a lua de mel Ele coloca uns cílios Poxiços Enormes Enormes Muita maquiagem Colocam lentes de contato De outra cor Então elas ficam realmente Parecendo outra pessoa No dia do casamento E as noivas também levam Os seus vestidos De casamento Para o salão Porque elas se vestem lá Os vestidos das noivas De hijab Que são aquelas noivas Que cobrem o cabelo Com o véu Geralmente é bem Bem modesto Apesar de chamar Muita atenção Com muito brilho Muita renda Muito glitter Muito volumoso Eles são todos Fechadões Tipo não mostram Um centímetro de pele Ele tem a manga comprida Ele tem uma gola alta Não tem nenhuma abertura Nenhuma fenda Nenhum decote Nada E elas também usam Um turbante na cabeça Para esconder o cabelo E o véu vai preso No turbante As noivas As noivas que usam Burka ou niqab Elas colocam Uma peça Também que cobre O rosto delas Então elas não mostram O rosto para os convidados E tem as noivas Mais modernas Que são tipo Bem americanizadas E tal Ocidentalizadas Que elas não ligam O preço não Elas são bem parecidas Com o tipo de noiva Que a gente tem no Brasil Uma curiosidade Sobre as noivas Algumas delas Elas gostam de mudar Tanto o visual No dia do casamento De se transformar Tipo em outra mulher real Que elas trocam A cor do cabelo Elas pintam o cabelo Fazer um corte diferente Para já começar A vida de casada Com uma nova pessoa Luany Como que acontece Com as noivas Que usa niqab E burka O noivo vê A cara dela como? É bem simples O noivo Ele tem o direito De ver o rosto dela Na hora que ele vai propor Lá atrás Naquela etapa Lá de trás Daquela reunião Com a família Então ela mostra Para ele uma vez Ou duas Para ele ver o rosto dela Ou se ela não se sentir A vontade de mostrar Para ele Por ele ser homem Ela mostra Para as mulheres Da família dele Tipo a irmã A mãe E aí elas ajudam ele A decidir casar com ela Ou não Finalmente chegamos Na festa Maquiagem ok Cabelo ok Vestido ok Noivo ok Aí vem os boy Com carro Para buscar a noiva No salão O noivo vem Com o carro todo enfeitado Cheio de flor De laço Às vezes é um conversível Que não tem a parte De cobertura E busca a noiva No salão E ele vem Com a procissão De amigos Atrás Cada um no seu carro Fazendo muito barulho Muitos drifts E eles levam a noiva Para fazer um ensaio fotográfico Aí eles vão Para o local Casamento Alguns casamentos Acontecem Em um hotel Quando são mais chiques E tal Eles fecham o hotel Fazem o hotel E tem casamentos Que acontecem no hall Tipo um salão De casamento mesmo Normal Eles vão todos Para o salão Fazendo a mesma procissão Levando a noiva Pelas ruas Assinando assim Para as pessoas Lembra que eu falei A maquiagem da noiva Tem que ser forte Exatamente por isso Porque são muitas emoções E um dia só Gente Tem que ter a maquiagem Bem rebocada mesmo E eles são recebidos Por um show De zafa Fazendo um batuque Com um tambor E às vezes Vem no pacote Também uma dançarina De belly dance Meio que é uma apresentação Folclórica Para receber os noivos Quando eles chegam No local Os convidados também A noiva e o noiva Eles vão separados Para uma sala Que às vezes É no primeiro andar No segundo andar Do prédio E eles ficam Na sala privada Dentro dessa sala Acontecem coisas Muito importantes Que a gente Que é convidado Não vê Como por exemplo Eles cortam o bolo Eles também trocam As alianças Para a mão esquerda Que é a mão do casado Eles também Às vezes assinam O contrato de casamento Neste momento E também eles dão O primeiro beijo Do casal O oficial Real, o oficial Acontece neste momento Então No casamento egípcio A gente não vê O beijo do casal Como a gente vê Nos nossos casamentos Que é uma das partes Mais importantes Que todo mundo Espera acontecer A gente não vê Porque eles simplesmente Se beijam em privado E começam os dançarinos Fazerem apresentações Com tochas de fogo Com espada As vezes também acontece Uma dança folclórica Muito legal Que é a tanura É uma dança folclórica Egípcia Que vem um moço Assim Ou uma mulher Depende Com uma saia enorme E eles ficam girando Essa saia Girando Girando É folclórico Tradição mesmo Egípcia Não tem ligação Com o islã Depois de toda a festa Ter rolado Toda aquela dança Todas as músicas Tudo tal Eles dançaram muito Se aproveitaram muito Os convidados Começam embora Logo cedo Tipo Antes da meia noite Já tá todo mundo vazando E os noivos também Ó Mete o pé Aí eles vão Em direção A mais tão esperada Noite da vida deles Eu acredito eu Que é a lua de mel Alguns fazem a lua de mel Na casa nova E outros fazem a lua de mel Em um hotel Em um resort Depende tipo Da questão financeira De cada casal mesmo Muitos casais Eles casam virgens Então tipo Eles nunca tiveram Nenhum tipo de intimidade Antes E eles começam A se conhecer Neste período Aí eles começam Uma semana De tormento Brincadeira Nessa primeira semana Que o casal tá em casa Eles não tem férias ainda Eles ainda tem Compromissos sociais Mas agora Como casal A esposa Ela fica tipo Super bem arrumada Todos os dias Pra receber convidados Porque começam A vir família Parente Amigo Todo mundo Vem encher o saco Do casal Pra visitar eles Ver como que tá indo O que que foi Comentar da festa Assistir os DVD Da festa Os vídeos Ver o álbum de casamento Depois que essa semana Acaba Daí Todo mundo volta A rotina normal O noivo volta Ela trabalha Então ela fica em casa E o filho logo cedo Assim Depois de um ano De casado Já tem um filho Dois anos Outro filho Então tipo Vai começando A encher a casa E a noiva Já não se sente Mais tão sozinha Assim Uma coisa que eu quero Salientar Sobre todo esse processo É que Como vocês perceberam Tem muitas etapas Tem muito dinheiro Envolvido Então Acaba que Nem todo mundo Consegue casar Bom Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Se você ainda não Viu a minha história Pagando calcinha No casamento Então vou deixar O link aqui Na descrição do vídeo Ele também vai aparecer Aqui na tela Pra vocês clicarem Quando esse vídeo acabar Se vocês tem algum comentário Sobre o casamento egípcio Relacionamento Paquera e tudo mais Coloca aí embaixo Que eu respondo pra vocês É isso aí Tchau, tchau